CSA de olho em promessa do futebol paulista e o dia marcado pelas apresentações de Islã e do centroavante Igor Bahia. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vem trazer aqui essa informação que é do Severo, né? A gente sempre traz porque ele está acertando muita coisa e o CSA está terminando de montar aí o seu elenco. Inclusive, eu já vou convidá-los a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho porque nós iremos fazer um conteúdo bem bacana, tá? Vai ser um mega raio-x aqui, algo que a gente ainda não fez. Então, aguardem que está vindo muito conteúdo bom por aí para a gente ter uma noção sobre esse elenco do CSA no todo. Inclusive, eu vou precisar da ajuda de vocês, né? A opinião de vocês é sempre muito importante. Mas voltando aqui ao Enzo. Enzo Henrique é o jogador. O Severo vem acertando muito ele, o pessoal lá da CBN. Então, eu sempre tendo a trazer para cá, até para a gente já ir se familiarizando, entendendo para o jogador que seria interessante ou não. Eu já ir vendo se vocês gostam da contratação ou não, da possível contratação, perdão. Então, a gente vai ver aqui os números dele. Ele é uma promessa, mas é uma promessa que vem jogando bastante, né? E aí eu falo em quantidade de jogos e vem tendo muita minutagem. Então, eu acho que vale a pena a gente observar. Mas também traremos aqui pedaços, né? Trechos da apresentação, tanto do slam como do atacante Igor Bahia. Eu sempre falei aqui, o CSA já tem o seu centroavante, né? Que é o Thiago Marques. Mas o Igor vem para tirar o Thiago da zona de conforto. Eu acho que hoje existe briga aí pela centroavância do CSA. Obviamente que a gente vai ver tudo isso mais para frente, quando o time estiver jogando. Mas hoje, eu tenho esse pensamento. Tranquilo? Antes de começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é sempre muito importante. Tamo junto? Agora vamos embora para o vídeo. E aqui, primeiramente, trazer a informação, né? O CSA está em conversas para contratar o lateral esquerdo e meia, Enzo Henrique, de 22 anos. Eu também puxei, consegui puxar, um mapa de calor dele. É um recorte pequeno? É, de 5 jogos apenas que ele fez no Campeonato Paulista. Mas já dá para a gente ter uma noção. Nesta temporada, ele jogou pelo Santo André, onde foi titular em 19 partidas e fez 3 assistências. Pelo Mirasol Sub-20, atuou em 8 jogos e marcou 1 gol. Ele também já jogou no 15 de Piracicaba. A gente vai ver aqui os números dele, mas ele também ganhou a Copa Paulista em 2022, como coloca aqui o Severo Oliveira. Está aqui, Enzo, defensor, 22 anos. Em 2024, ele jogou a Série D. Foram 14 jogos, 1.230 minutos, 3 assistências. Lembrando que é um jogador de 22 anos apenas. No Brasileiro de Aspirantes, foram 8 jogos, 706 minutos, 1 gol marcado. E no Campeonato Paulista, foram 5 jogos que a gente vai trazer aqui também o mapa de calor dele. Mas no total, no ano, ele jogou 27 partidas, 2.041 minutos, 1 gol marcado e 3 assistências. Ele joga tanto de lateral esquerdo, como também joga de meia. Ele é canhoto, obviamente 1,80m, 65kg. Já atuou por Santo André, Mirassol, Sub-20 e no 15 de Piracicaba, que ele chegou a jogar também em 2023, 39 partidas. Vamos ver aqui, em 2023, jogou no 15 de Piracicaba, obviamente. Mas ele também disputou a Série D no ano de 2023. Foram 13 jogos, 798 minutos. Não fez gol, não deu assistência. Jogou o Paulista a 2, 17 jogos, 840 minutos. E jogou também a Copa Paulista. Então, apesar de ser um jogador muito novo, é uma promessa interessante. É óbvio que um jogador tão jovem é uma aposta, mas chama a atenção. Então, eu acho que é interessante a gente trazer também esses dados aqui. E aqui o mapa de calor dele, no Campeonato Paulista, foram 5 jogos apenas. Nenhum como titular. Ele veio a ser titulado Santo André na Série D mesmo. Mas aqui a gente vê o mapa de calor, lateral esquerdo. Mas também pingando em outras áreas do campo. Sobre o Enzo, eu ainda preciso, obviamente, caso ele seja contratado pelo CSA. Aí a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, com imagens e tudo mais. Porém, ele tem o perfil que o CSA está procurando. É um perfil jovem, 22 anos apenas. Mas um jogador que joga tanto de lateral esquerdo, como também joga de meia. Talvez o clube esteja olhando para o Enzo como um jogador que pode evoluir bastante. Se destacar na Série C, mas evoluir bastante com o tempo. O CSA tem jogadores que têm esse perfil mais jovens e que têm espaço para a evolução. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Além disso, o CSA também apresentou hoje o zagueiro Islã e o atacante Igor Bahia. Então agora fiquem com o trecho da apresentação do Islã. O Islã, nesse momento, está recebendo o nosso manto sagrado. E a primeira pergunta é do colega Guilherme Nobre, da Gazeta News. Bom dia, Islã. Conta um pouco sua trajetória no futebol e sua experiência aqui no futebol alagoano. Primeiramente, bom dia, Nação Azulina. Bom dia a todos. Eu comecei aqui em Alagoas muito novo. Comecei no CSA, fiz a base, depois fui para São Domingos, depois fui para fora. E passei um bom tempo jogando lá fora. E acabei recebendo esse convite do CSA para poder voltar. Não pensei duas vezes. Era um sonho de jogar, vestir essa camisa. E eu acabei realizando. Passou um tempo, mas eu esperei em Deus com muita fé e graças a Deus esse sonho realizou. Obviamente, a gente já fez aqui o raio-x da contratação do zagueiro Islã. Islã. Desejamos a ele aí todo o sucesso no centro esportivo alagoano. E agora fiquem com um trecho da apresentação do centroavante Igor Bahia. Um dos destaques desse ano. A camisa mais pesada do futebol alagoano. Pergunta do colega Jorge Afrânio, da Rádio Difusora Educativa da Piraca. Bom dia, Igor. Você chega ao CSA tendo que disputar a posição com o Thiago Marques, como artilheiro azulino. Como você espera ganhar a posição de titular? Olha, eu acho que para um jogador e para um ser humano também, eu acho que a melhor maneira de você conseguir o seu espaço é você respeitar quem já está aqui. Então, eu chego aqui com muito respeito ao Thiago Marques. É um cara que foi o artilheiro da temporada. É um cara que é excepcional. Estou conhecendo ele aos poucos também, no dia a dia. É um cara que é de grupo também. É um cara que já falou também sobre isso e que vai ser uma briga muito sadia. A gente espera que tenha muito respeito pela posição. E se ele conseguir manter um bom nível, é bom para a gente também, porque ganha o CSA. A gente não está aqui pensando só individualmente. A gente quer que o CSA cresça cada dia mais. Então, eu creio que só quem ganha é o Igor com essa opção a mais, com a minha chegada. Então, eu espero poder trabalhar bastante, respeitando sempre o espaço do companheiro, com muita lealdade, muita dignidade. E se possível, eu for também jogar junto com ele. Não tem esse problema comigo. É o que a gente quer ajudar o CSA, ajudar o Igor também, para poder conquistar nossos objetivos. E isso eu já falei em outras oportunidades, falei no vídeo de hoje. O Igor foi um dos destaques da Série C. Eu acho que o CSA foi bem na contratação. Se vai dar certo ou não, aí é outra história. Já falei aqui em vários momentos. Futebol é muito encaixe. Caso o Igor consiga extrair o máximo do jogador, acredito que ele vai se dar muito bem. Obviamente que não é só uma responsabilidade do Igor, né? Também tem a obrigação do próprio jogador. Mas é muito encaixe e eu acho que tem tudo para dar certo, né? Ele falou um pouco das características dele. A gente também fez raio-x da contratação dele, como de todo o elenco, né? A gente fez, inclusive, raio-x das renovações também, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Mas a gente fez um vídeo onde a gente fala sobre a briga pela camisa 9. E eu acho que, em muito tempo, o CSA passa a ter dois camisas 9 que possam realmente brigar por posição. Em um tempo que eu não observo isso. Ano passado, o CSA tinha o Talhari e o Talhari. Não tinha outro. Teve o Jô ali, mas não chegou nem perto de tomar a posição. O Talhari já com uma característica diferente, né? Não era aquele centroavante de estar ali na área. Mas era um atacante que atacava muito bem o espaço. Nos outros anos, o CSA teve Della Torre, Rodrigo Rodrigues. Mas nunca houve uma briga, de fato, pela 9, né? Agora, Paulo Sérgio também, Michel Douglas lá atrás. Mas briga mesmo pela 9. Faz tempo que, pelo menos eu, não observo. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você lembra de alguma situação assim. Mas esses jogadores tendo, eu acho que tanto o Igor como o Thiago Marques, se tiver alguém pra abastecê-los, eu acredito que eles podem se dar muito bem, sim, na temporada que vem. Mas isso é papo pra outro vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou do Enzo. Gostaria que ele chegasse aqui no CSA? Já conhece o atleta? E o que é que você achou das apresentações de Islam e Igor Bahia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu e até amanhã. Tchau, tchau.